Na manhã de hoje, os policiais civis da Delegacia de Roubo da Capital cumpriram cinco mandados de busca e apreensão e prisão com o objetivo de avançar nas investigações de um crime de roubo ocorrido aqui em Maceió. Nós vamos falar ao vivo com o repórter Neto Mota, que tem mais informações sobre essa operação. E é isso que vocês vão saber a partir de agora, aqui no telão do fenômeno. Fica alerta. Neto Mota, muito bom dia. Nos atualize, que operação foi essa? Por que aconteceu? Foi algum motoclube? Foi isso? Wilson, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Segundo a Polícia Civil de Alagoas, as investigações começaram em agosto deste ano e envolvem a rivalidade entre motoclubes aqui do nosso estado. Eu estou ao lado do delegado Tiago Prado, que vai nos detalhar sobre essas investigações. Delegado, bom dia. Era isso mesmo que acontecia? O que foi que a polícia apurou desde agosto até aqui? Boa tarde a todos. A vítima procurou, em agosto de 2020, a Polícia Civil, para informar que supostos membros de um motoclube rival teriam cometido um roubo contra a sua pessoa. No caso, dois indivíduos com uma jaqueta do motoclube Abutas teriam assaltado a vítima mediante uso de arma de fogo do tipo pistola e subtraíram a sua jaqueta pertencente a outro motoclube. A vítima, posteriormente, ainda informou que essa mesma jaqueta teria sido incinerada por integrante desse motoclube rival, o que seria, então, a motivação para a prática dele tir. Mas, aparentemente, por mais que se trate de uma rivalidade entre motoclubes, o que os dois indivíduos que estavam em uma moto e cometeram foi verdadeiramente o crime de roubo. Quando uma pessoa subtrai, mediante violência ou grave ameaça, uma coisa de uma outra pessoa, um bem, ainda que seja uma jaqueta para incinerar, configura o crime de roubo e, por essa razão, foi pedir algumas cautelares ao juiz da 4ª Vara Criminal que foram deferidas e cumpridas na manhã de hoje por agentes daqui da Delegacia de Roubos. Portanto, foram apreendidas dois simulacros de arma de fogo em endereços relacionados ao motoclube, inclusive na sede do motoclube, situado no Jaraguá, e ainda um dos envolvidos no assalto foi preso e se encontra-se aqui custodiado. E o que foi que ele falou, o que foi que ele chegou a falar em depoimento à Polícia Civil? Em depoimento, ele apenas afirma que estava lá no dia do fato, onde as câmaras que foram captadas aqui pela nossa equipe mostram que os integrantes desse motoclube estavam localizados ali no Jaraguá, mas nega o envolvimento nesse crime de roubo. Outro ponto que a gente identifica também é a prática do crime de constrangimento ilegal. Isso porque, de acordo com a vítima, esse motoclube Abutis teria dito para que o outro motoclube não mais circulasse aqui na nossa cidade, o que evidentemente é uma conduta proibida. Se a lei permite que qualquer um circule aqui na nossa cidade, não cabe a integrante de um motoclube, por mais rivalidade que tenha com o outro, determinar, mediante grave ameaça, que a outra pessoa não circule. Existe a possibilidade de haver novas prisões? As investigações continuam? Sim, o procedimento investigatório ainda continua, prossegue. Por mais que tenha um identificado já, ainda existem outros indivíduos a identificar como integrantes desse grupo e que realizou esse assalto. E na manhã de hoje a gente coletou provas que serão apreciadas também pelo Poder Judiciário para que a gente siga na investigação. Delegado, muito obrigado pelas informações aqui ao vivo no Fique Alerta. Wilson Júnior, infelizmente a rivalidade entre muitos, acabou aí na operação da Polícia Civil aqui do Estado. Volto com você.